Só alegria amigos, então final de aula aqui, ó, as quase duas da tarde. Deixa eu contar pra vocês, foi quase todo mundo pra horta do Walter Damião. O pessoal foi lá conhecer a horta lá, então saíram daqui. Muitas amizades, vocês não tem ideia quanto que o pessoal conversou, pegou contato, amigos de Cangaíbas na Norte, Ribeirão Pires. Tinha amigos aqui, que nem o próprio Celso, que é de Goiás, então, muito legal. Ó, ficou aqui agora, ficou as iscas, né, a gente vai guardar as iscas. Teve muita doação aqui, olha, o pessoal levou estaca de moringa, levou semente de moringa, tá aqui, ó. Levou orapionobis, furos do sabiá, ainda ficou muita coisa do café, cada um traz alguma coisa. Teve gente que trouxe mudas de framboeira silvestre, que todo mundo quer, nosso amigo de Jundiaí. Então fica aí, é muito legal. Então agora a gente vai dar uma organizada aqui, vamos só cobrir, porque amanhã tem mais aula. Tem a aula de formiga aqui. Agora, acho que nada mais justo, ó, a gente trabalhou aqui, eu e a Vanessa, pessoal, de madrugada, vocês não tem ideia, pra deixar aqui tudo organizado pra essa aula de agora. O pessoal apanhou um pouco com o caminho que eu imaginava, porque não deu tempo de eu colocar as placas. Vou colocar agora. E agora nada mais merecido do que isso aqui, do lado da sala de aula. Beleza? Então, a gente se vê pra quem for fazer o curso de formiga, amanhã cedo aqui, no mesmo bate canal, curso de formigas aí, com cenário das 9h às 5h da tarde, terço das 9h às 5h da tarde, e domingo que vem, dia 18, orquídeas com a Marcia Thier. Beleza? Então, ó, pessoal do YouTube, Instagram, Facebook, Plantar em Casa, curte e se inscreve aí no canal. Ó, que da hora. Fui. 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 Fui.